Boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, boi, boi Boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta Oi, Alicinho, deixa o seu palito Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, boi, boi Boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora coitadinho Boi, boi, boi Boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta